A Larice passa os dias assim, agarrada no computador e nos livros, estudando. Ela saiu da faculdade agora e sabe que tá osso arrumar emprego, tá fazendo um curso atrás do outro. Eu sempre busquei a realização de curso, porque eu sabia que um currículo diferencial me deixaria mais próxima da vaga de emprego do que o demais. Então, assim, mesmo em busca do meu primeiro emprego agora, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas eu sei que esses cursos me deixam mais próxima da vaga de emprego do que o outro concorrente. Tá certa, porque a disputa pelas vagas aumenta quando o desemprego é grande. O Brasil tem hoje 14 milhões de pessoas sem trabalho. Ainda bem que Goiás não está entre os estados com o maior número de desempregados do país. A taxa de desocupação no terceiro trimestre do ano passado fechou em 13%, índice menor do que os registrados em estados como Minas Gerais e até o nosso vizinho, o Distrito Federal. E por falar na nossa região, uma notícia boa. Goiás foi o estado do Centro-Oeste que mais gerou empregos em 2020. Mais de 26 mil pessoas tiveram as carteiras de trabalho assinadas. Só que você ainda não conseguiu porque não tem mandado bem nas entrevistas. Na hora de uma entrevista de emprego, você já teve dificuldade, por exemplo, de olhar nos olhos da pessoa, demonstrou nervosismo, não conseguiu controlar, que não estava tão preparado para estar ali. Para a gente falar sobre isso e ajudar você aí de casa, que está em busca de uma oportunidade de trabalho. Estou recebendo aqui o Luiz Portal, que ensina as pessoas técnicas para que elas se comuniquem melhor, né Luiz? Eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo a gente. Primeira coisa, principais erros. Se a gente tiver que listar três erros na hora de uma entrevista de emprego, quais seriam eles? Os principais três erros que você não deve cometer ao ser entrevistado por alguém são Não olhar nos olhos, é uma das principais conexões entre dois seres humanos, é olhar nos olhos. Você desviar o olhar demonstra insegurança ao falar. Segundo, gaguejar ou quebrar a sua comunicação com vícios de linguagem ou pausas muito demoradas. Isso demonstra também insegurança na sua comunicação. E o terceiro, igualmente complicado, é você se perder na linha de raciocínio. Ao começar uma frase ou um raciocínio, vá até o final. E depois você pode mudar o assunto ou o foco da sua fala. Você precisa ter clareza do que quer falar. A sua fala tem que ter um objetivo. Então, treine em casa a como falar sobre você. Um dos principais problemas nas pessoas se venderem em uma entrevista de emprego, é ela não meditar sobre ela própria. E assim ela não consegue responder perguntas óbvias e simples como O que acontece com você? E tem mais notícia boa para quem quer emprego. O Cine Goiânia abriu cursos de qualificação de graça. Nós estamos oferecendo à Prefeitura de Goiânia, oferecemos no mês de janeiro agora, vamos oferecer no mês de março. As inscrições estão abertas agora. Vários cursos na área. Nós temos cursos na área da própria construção civil, que a demanda é grande. Nós temos também de pedreiro, de eletricistas. Temos cursos também de atendente, de telemarketing. Dentre outros, são mais de 20 cursos. E a Prefeitura dá lancha, a Prefeitura dá material didático e o Vale Transporte. E a Prefeitura dá lancha, a Prefeitura dá lancha a Prefeitura de Goiânia.